Bom dia, galera! A pedidos do meu amigo Wagner, hoje vai ter panqueca. Aí eu vou ensinar a massa porque o recheio é basicamente o mesmo recheio que eu fiz no fricassé de frango. Aí eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá! Uma xícara de farinha de trigo. A medida da minha xícara é essa aí, tá gente? E sem fermento, porque com fermento não dá certo. Minha irmã tá me ajudando. Isso, aproveita. O cachorrinho chorando no fundo. Não repara, viu gente? E a mesma medida de leite nessa xícara que a gente vai medir. Minha irmã vai colocar. É fácil assim essa massa, gente. Isso. Agora dois ovos. E eu vou ensinar como que frita a massa, como que recheia. Pra ficar bem legal. Hum, pode pôr. Ai gente, minha ajudante é muito engraçada. Pode pôr o outro. E agora uma colher de sopa de óleo. Pode ser essa mesmo que misturou. E a pitada de sal é a gosto, viu gente? Eu acho que eu não vou pôr sal na massa, não. Isso. Agora a gente vai bater tudo e daqui a pouco eu vou mostrar como que vai ficar a massa finalizada. Vamos lá, galera. Agora a gente vai fritar a panqueca. Pra primeira panqueca eu vou colocar só um fiozinho de óleo. Pra não correr o risco de grudar. Beleza, né? Era um fiozinho. Vai cair o bastante. Vou tirar o excesso aqui. Pronto. Erro de gravação. Tem papel toalha aí? Eu vou passar aqui porque eu acho que caiu muito óleo. Desnecessário. Valeu. É só limpar assim. Tá no fogo baixo, viu gente? Aí a massa ficou assim. Ela fica molinha mesmo, mas aguadinha. Do liquidificador eu passei pra cá. Aí eu vou pegar uma concha. É bem provável fazer bagunça, viu gente? Gente, coloca na frigideira. Vamos ver. Vamos dar uma balançadinha. Pra preencher todos os lados. Assim. E agora vamos esperar. Pode ir balançando, viu gente? Pra ela não ficar muito grossa. Porque a frigideira é pequena. Agora vamos esperar. Pode ir desgrudando dos cantinhos assim, ó. Aí quando começar a borbulhar, a gente vira. Ó gente, desgrudou. Que bonitinha. É só esperar e ter paciência. Aí é só virar. Ai, que linda! Eu emocionei, viu gente? Olha. Ela tem que ficar bem douradinha, tá vendo? Minha irmã tá filmando pra mim. Olha que gracinha. Olha gente. Aí eu vou fazer uma por uma. E vou colocar no pratinho pra descansar. Aí eu vou pegar a mesma quantidade na concha. Sem fazer muita bagunça. Vou colocar na frigideira. Não precisa colocar mais óleo, gente. E aí eu vou misturando assim pra ficar bem uniforme. E colocar no fogo baixo, viu gente? Aí quando começar a desgrudar dos cantinhos assim e começar a borbulhar, a gente pode virar. E é rápido. Não demora muito não, viu? Cuidado pra não queimar. Vou fazer todas. Depois eu volto pra mostrar recheando as panquecas. Tá gravando? Tá gravando? Gente, agora a gente vai montar. Pra não queimar no fundo, eu vou colocar um pouco de molho de tomate. Daqueles prontos mesmo. Mas eu refoguei com cebola, com azeite e com os temperinhos pra ficar mais bacana. Aí já tá forradinho, não tem perigo de queimar. A receita da massa renderam 12 panquecas, viu gente? Aí a gente faz assim. A gente coloca uma panqueca. Tô fazendo tudo a primeira vez, viu gente? Gente, que eu nunca fiz panqueca não. Pega o recheio. Recheio normal de frango. Simples mesmo. Colocar assim. Coloquei cheiro verde igual a fricácea não, viu gente? Aqui ó. Tô pegando direitinho aí. Cinegrafista. Aí ó. Enrolou uma vez. Pode empurrar o franguinho assim, ó. Minha mão tá limpa, viu gente? Enrola mais uma vez. E pronto. Aí vai ficar assim, ó. Aí depois que eu enrolar todas, eu volto pra fazer a montagem direitinho na travessa, tá? Galera, agora a gente vai fazer a montagem das panquecas. A gente trocou de travessa porque aquela eu tava achando que tava muito pequena, viu? Aí passei o molhinho pra cá com cebola, porque eu gosto. Não precisa colocar cebola não, viu gente? E o cachorrinho fazendo bagunça ali no fundo. Aí todas recheadas com bastante franguinho. E minha irmã tá colocando aqui pra mim porque eu sou cozinheira, mas eu não sou muito jeitosa não, viu gente? E ela é melhor com trabalhos manuais. Ô gente, quem quiser mais massa de panqueca é só dobrar a receita, viu? Duas de farinha, duas de leite e tudo mais. Aí eu vou colocando assim. Eu acho que ainda vai ter que tampar os buraquinhos ali porque vai dar mais panqueca do que a travessa. Aí. A gente pode colocar do ladinho aqui, né? Isso. Pode fazer recheio de presunto e queijo. Gente, qualquer recheio que vocês quiserem, tá? Agora, mais molho por cima, né? Pra ficar bem molhadinha. Porque o recheio eu já fiz mais sequinho de propósito. isso. Pode caprichar. Acho que pode pôr tudo, né? É, acho que pode pôr tudo. Vamos dosar o molho não. Pode pôr à vontade. Porque é bom que não queima e cozinha tudo junto, né? Aí tá bom. Ótimo. Põe mais um pouquinho aqui, ó. Isso. Com bastante cebola, do jeito que eu gosto. Agora, mussarela sem dó. Pode caprichar, que vai derreter e depois que derreter vai gratinar e vai ficar top, viu, gente? Vai ficar top. Vou colocar tudo, sem dó. E a gente vai colocar depois, ó, parmesão, viu? Pra dar um tchan também. Porque a gente ama parmesão. Isso. Agora o parmesão é só jogar. Gente, é o tempo de gratinar. Pode deixar uns 20 minutinhos no fogo baixo, tá? No forno. Vai ficar top, viu? Aí é a quantidade a gosto. Quem gosta muito, põe muito. Vou colocar tudo. Tá bom. Pode guardar o restinho. Mussarela tem seu lugar. Agora, orégano sem dó. Depois eu vou regar só com um pouquinho de fio de azeite, tá, gente? Vou colocar no forno. quando estiver pronto eu volto. Ficou lindo. Ficou lindo. Olha só, gente. Que arraso. Vou deixar a parte, né? Facinho de fazer, viu? Agora é só aproveitar. só com a lei. agora é só. Obrigado.